Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que a Stinger seja bem vindo a mais um vídeo dessa vez a gente tá voltando com nossa série do Watch Dogs E a gente terminou o episódio dormindo aqui pra acordar às 6 da manhã E já tá às 6 da manhã eu acho, tá acho que por aí E vamo lá, então vamo fazer o que a gente tinha combinado no último episódio né Deixa eu dar uma rastrear aqui a galera pra ver se tem alguma paparazzi mesmo impediente Rastrear uma galerinha aqui pra ver se tem algum criminoso Eu os encontrei no seu casal No seu casal E eu te disse a tirar eles, eu te disse a tirar essas galerinhas Isso é o que a gente tem que ver se tem alguma coisa que você quer fazer com eles Porque eu não tenho Vem cá, vem cá 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá no local do crime Tô pressionando pra fazer o check-in Confirmar Beleza Já fez o check-in já? Acho que já, né? Check-in feito, beleza Tá, agora vamos lá, vamos perder tempo não Vamos lá no lugar que a gente tem que ir É aqui perto, na verdade, é a 60 metros ali, ó Vamos ver O que esse gordão quer fazer Estou bem perto, preciso encontrar esse cara Tá, então vamos pra cá, ó Vamos pegar por aqui Calma Vamos ver aqui, ó Esse cara aqui, ó Vigir por possíveis ameaças Ah, Rowena Profissão recepcionista Ela é uma mulher Tá, é Eu tô esperando aqui Talvez seja melhor esperar aqui, não? Aqui, não, aqui não vai funcionar de nada Vai ficar aqui, ó, ó, cara Oh, Deus, é um monstro! Ah, meu irmão Eu acho que é uma pessoa que tu vai passar aqui, ó Ah, meu irmão A pessoa que tu vai passar aqui, é Não deu nem o cheiro, véi Ah, tá de brinquedo, véi Tá E eu não fiz não, não matei, não fiz nada A gente foi neutralizada Neutralizei a vítima aí Vítima ilesa Tranquilovski Ganhou um XPzinho maroto ali E... Isso é ela? É não É... e agora... Crimes detectados, 2 de 20 Tá, agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer o que a gente disse que ia fazer Vamos botar no mapa aqui Depois a gente tenta achar umas crimes por aí É... Vamos pôr no mapa e vamos aqui, ó Desbloquear... Isso, as torres do CTOS Tá Vamos botar um ponto pra lá E... Aqui, né? Ah, o smartphone tá acionando Tá conectado aí no CTOS Beleza É... Árvore de habilidade Eu tenho um ponto Eu vou tentar colocar aqui na parte do veículo Ah... Lembra que eu... Ah... Desativar lá e registrar a porta de veículo É isso aí Pronto É isso que eu quero Pra gente poder não ficar chamando tanta atenção nas próximas vezes, né? Deixa eu ver aqui Estatísticas Guias de... Ah... Que é isso? Telefões cartáveis Ah... Aplicativo de contratos online Sessão online Carro sob demanda Era aqui que a gente podia vir Cid resposta Contrato de mercenário Cash run Viagens digitais Song sneak Ah... Acho que não Beleza Vamos tentar ver então Isso aqui Ah... Deixa eu ver algum carro parado aqui Que a gente atesta Esse nosso... Esse nosso esquema de hackear aqui, né? A gente pode explodir O que é isso aqui? Ah, explodir também Ah... Vamos pegar esse vermelhinho aqui, ó Vamos ver Ó... Hac... Peraí Não... Como é que ele pode hackear ele? Se eu entrar ele vai pipocar, não? Não... Ai... Deixa eu pôr disso incrível, velho Tá, vamos tentar entrar aqui O que é que vai dar Ah... Ele já... Hum... Deixa eu tirar a música logo Que agora eu me lembrei Ele já tira logo Cara, isso é muito bom Tá Vamos Ô, meu irmão Não olha pra onde anda, cara Tem um negócio pra colocar um ponto de passagem ali Só que eu não pus Que eu não sabia pra onde era Quer dizer Não sabia o que era, na verdade Vamos tentar ver aqui esse primeiro pedaço Se bem que a CTOA está conectada já, né? Então nem tem tanta urgência assim Mas... Vamos ver aqui Vamos parar o carro aqui A torre é ali Eu tenho que fazer... Como é que eu esquema? É na base da torre, velho É, na base da torre É lá na casa de chapéu Lá em cima Como é que eu vou chegar lá? Essa foi a que eu tava antes, eu acho Deixa eu ver Eu acho que essa foi a que eu tava da outra vez É, foi assim mesmo Que eu arrudei tudo Então eu cheguei lá E tava fechado E ferrou Meu... E eu não sabia como é que fazia Ah, vai ser a mesma coisa, né? Tá bom, vamos tentar fazer mais uma vez aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa que eu não achei da outra vez Vamos pular aqui Vamos ver Qualquer coisa a gente já segue direto, né? Mais uma vez Quem sabe aí da primeira vez eu tava doidão Não cheguei direito Vamos subir a plataforma aqui Pra gente não morrer Beleza Aqui Aqui E aqui Ah, esse parkour desse cara é massa, velho Agora Aqui Beleza Ó só É aqui, né? Porta Vulnerabilidade Conectando o aparelho de interruptores Encontra fontes Ah Tá Beleza Só que É pra cá, rapaz Tá vendo aí? Por isso que eu falei Por isso que eu falei Isso é fácil Mas da primeira vez eu tava doidão Tá vendo? Vamos entrar Consegui Vamos desbloquear aqui a torre Beleza Ó o cara todo hacker, velho Beleza Liberada a primeira torre aí Show de bola Caraca, emitindo sinal lá pra todos os... Todos os lugares Torre de quê? Torre de pequeno village Beleza, então Opa, abre roda de progressão Ah Foi que a gente... É a SMG, ó Tá Mas eu ganhei? Ou eu, tipo Posso Porta de habilidade Condução Isso aqui é o quê? Destravamento de carro Ah, isso aqui, ó Motorista defensivo Reduz o dano recebido por colisões Não faço questão agora É... Deixa eu ver as partes de hackear aqui Ó... Temos essa Mas não tem ponto pra hackear Não tem ponto pra pegar, quer dizer Essa aqui a gente tem Segura o IK pra abrir ou fechar as pontes da cidade Caraca, essa aqui é doida, hein? E essa aqui? Pra levantar ou baixar os bloqueios Cara, essa aqui é show Eu quero a dessa aqui Vai, vamos lá Beleza É... Conteúdo desbloqueado Vamos ver o que é O que é que eu desbloqueei aqui que eu não sei Ah... Não sei Mas eu vou descobrir Coleção... Invasão Aqui Esse aqui é o que? Pra ganhar XP? Isso aqui? Invasão? Ué, sei lá Vai ter que descobrir Código QR Alguém provavelmente Você colocou o código QR pra cidade Encontra uma câmera pra alinhar Todas as sessões do código QR Caraca, olha isso Quando alinhar Segura o que é pra alinhar Tá Ah... Coleções também aqui Depois a gente vai dando uma olhada em tudo Aposto... Isso aqui é o que? Contrato de mercenário Alcança o motorista Alvo e hackei seus dados Matthew Nossa, bicho Isso aqui a gente pode tentar fazer uma dessa, hein Beleza Tem um aqui Vamos tentar vir nesse, então Só pra gente fazer uma coisinha diferente também Transportador Entrega do veículo Minas recompensas Debo terá a conhecimento do veículo Ah, tá Isso aqui não é o do mercenário Ah, é aqui Ah, é porque tem vários tipos de contrato Beleza Vamos nessa, vamos nessa Ih, é Por que não marcou aqui? Não, não, não Tira essa coisa aí É... É, a MP5 não tá comigo Deixa eu guardar de novo aqui E eu vou colocar pra cá Beleza Agora tá marcado Oh, não, não, não Eu ia cair de novo Ele ia fazer a mesma meta que eu fiz outra vez Tá, como é que eu desço? É espaço também? Ele não desce Ah, não sei como é que desce Beleza Vamos voltar aqui com calma Acho que só pular daqui eu não morro Beleza Aqui já tem saída Não Tá Mas eu consigo fazer isso aqui Aí eu consigo fazer isso aqui Aqui a empilhadeira E consigo pular, né? Beleza Nossa, olha o rolamento do cara, véi Cadê? Meu carro tá por aqui Eu vou pegar aquele mesmo O meu não, né? O que eu roubei Mas ficou sendo o meu Opa Crime detectado, hein? Vamos lá, vamos lá Depois a gente vai pro lugar Já que o lugar tá parado Entrega suspeita Vamos lá pro lugar do crime Eu vou entrar aqui no carro Esse carro já é meu mesmo Tá, vamos lá Não Desliga esse rádio Beleza Vamos por aqui Beleza Cara, essa câmera vai ficar assim mesmo Ah, bicho Tu não olha pra onde tu anda, não Tá E ele anda com o celular na mão, véi Dirigindo Tá Bloqueador Ah, é aquela paradinha no chão, ó Que a gente desbloqueou A habilidade Beleza, é por aqui, ó Vamos parar o carro aqui atrás Ih, véi Vamos esconder, vamos esconder Ah, véi Eu fui visto Eu parei muito perto, véi Que bosta Perdemos Beleza A gente tá aprendendo assim Tá É... Então, vamos lá Vamos tentar Desliga isso aí Vamos tentar vir aqui Cara, a gente tá meio longe Vamos tentar vir nesse mesmo Tá, vamos Não é meio longe, não Aqui é mais ou menos do perto A gente chegou rapidão aqui Vamos dar a volta aqui E vamos lá Vamos tentar ir nesse lugar do mercenário Pra ele tá fazendo alguma coisa Se ele deixar outro crime no meio do caminho A gente tenta intervir também O esquema é esse, véi Vamos fazendo várias coisinhas Pra ir no XP Pra ir destravando coisas aí Eu não tô com pressa, véi O game tá muito fera Eu tô curtindo jogar E pra quem pressa De terminar logo, né Vamos lá Que é isso Que é isso Que é, plantão, véi Beleza Por aqui Semáforo Beleza Aqui, ó Uh Tamo pertinho, tamo pertinho É ali na frente, né Contrato Ah, bicho Fala sério Dá pra buzinar Tá, desceu do carro Vai querer confusão Vai embora, vai embora Vai embora Costuma o quê? Costuma o quê? Que tem escrito aqui? Costuma o quê? Costuma ir a boate Ah, tá Ah, vou Cara, esse Ah, meu irmão Tu tá de sacanagem Vou por aqui, então Pronto Resolvi o problema É aqui Vamos ver Vamos lá Ver o que que tá rolando aqui Hackear Contra... Não, ué Posso hackear aquele cara ali É a mulher É a mulher A mulher Ué Ué É o timer set? Timer? Há alguns números flutuando em mim Ok, deixa eu ver se eu posso começar Eu vou descrever o que eu estou procurando Ah, beleza Ah, beleza Aqui não teve nada Vamos iniciar aqui o contrato do mercenário, então Vamos ver no que que dá Adquira o veículo Tá, eu tenho algum veículo especial Acho que sim Tá mostrando ali, acho, no mapa Adquira o veículo Então eu tenho que chegar... Ah, tá aqui, obter Beleza Vamos pegar ele aqui, ó Aqui Esse aqui Beleza Agora tem que ir pra onde? Deixa o veículo no local da entrega Onde é? Caraca, velho Lá embaixo Eu posso marcar isso? Pra poder ter o GPS aqui? Ah, beleza Então Agora ficou mais fácil Vamos nessa Ai Eu queria... Ai, eu queria desligar a música, velho Aí eu fiquei batendo aqui sem querer Mas a música não tem nada a ver com coisa não Acho que é da missão mesmo Não é do rádio não Eu fui apertar... Eu fui apertar o N aqui Com a mesma Aí, é aplicativo de multimídia indisponível Essa música é do jogo mesmo Beleza Vamos lá Eu queria desligar com o meu amor Que eu estava dirigindo, velho Por isso que eu saí batendo doido aqui Calma A gente não pode bater muito o carro Acho que não Opa Vai pra cá Vai depender do... Do estado do carro pra entregar Que a gente vai ter o valor que a gente vai receber, né Eu acho Vamos com calma Ih, velho Como é que eu atravesso na minha frente assim, bicho Se não, eu tô fechado Bora nessa Falta 37 segundos Tentei que correr desesperadamente agora Não, bicho Presta atenção Vai, 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 vai 27 segundos É aqui, é aqui, hein Beleza Estamos perto, estamos perto Vai dar tempo, vai dar tempo 20 segundos Acelera Ai Lascou um pouquinho do carro ali Mas não tirou dinheiro não Meu dinheiro tá ali intacto 5 mil Bora, 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 bora Opa Eu vou vir por aqui Pra não lascar o carro Ai É aqui que eu tenho que alcançar Cheguei Cheguei, cheguei Retorna para o veículo Cheguei, bicho Ah, tá de sacanagem, bicho Eu tava ali em cima Não fez nada, bicho Eu tinha que parar lá, será? Ah, mas que bosta, bicho Ó Eu vou tentar de novo Vou tentar ver se dá pra ir de novo Aqui, obtei Vamos lá Vou tentar de novo Parker Square conectado Vamos pôr o GPS Tá lá em cima, né? Beleza, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Vou tentar ser mais rápido agora Chega lá com a folguinha Pra gente ver o que tem que fazer Sacanagem, bicho Cheguei, hein? Vocês tão vendo aí, né? Eu cheguei no lugar Mas não fez nada lá Beleza, vou passar por aqui Dá licença, senhor Vamos, vamos, vamos Por aqui Vou passar aqui no meio, ó Habilidade, habilidade Uh Ai, meu Deus Tá aqui você, mas Lasquei o carro Tá em 5 mil ainda, hein? Tá em 5 mil ainda Não sei se tira da hora Se desconta, sei lá Mas tá em 5 mil ainda ali Vamos lá Foi sem querer Foi só um descuido Um arranhãozinho Bora pra aqui Ai, meu Deus Quase que eu faço outro descuido Tá, beleza Vamos pra cá Aqui é só o retão Uma reta e outra reta pra esquerda Lá na frente Deixa eu tentar aqui, vamos lá Aqui Eu tenho um cara aqui na frente Pra me atrapalhar, hein? Vai não, vai não, vai não Beleza, já foi Dá licença, senhor Eu tenho que dobrar aqui, senhor Beleza Ó, alcançar ali 270 metros Vamos lá Dei uma pancadinha de novo aqui Essa lombadinha Foi feita pra esse carro não, hein? Sacanagem Mandar alguém por aqui Beleza Vamos por aqui Alcançar Tá aqui, ó Aê Deixa lá Ah, beleza Tem que parar mesmo Obtei um próximo veículo Caraca, velho Tempo já tá contando Vai, 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 vai O que é isso? Eu sou garoto de entrega agora? Onde é que tá a entrega? É... Aqui pra cima? Não, conecta Ah, tem outras áreas aqui do bairro Tipo outros lugares, velho Que massa Cadê o lugar? Ah, tá aqui Caraca, é lá do outro lado, bicho Beleza Vamos nessa, vamos nessa Eita, tem que ir pro outro lado Pra cá Beleza, vamos nessa, vamos nessa Opa Desculpa aí, senhor Por aqui pro cantinho Bora fazer a volta e vai Agora, agora ferrou Que tem muita gente aqui Eu posso hackear o sinal E a meu favor aqui Sempre, né, claro E eu passei direto, velho Eu posso pegar lá na frente Eu vou pegar lá na frente Eu sei que eu posso pegar lá na frente Que eu tô ligado, ó Posso pegar aqui Pra direita E aí eu já emendo pra esquerda ali Ih, não muda a rota não? Aqui, ó Ih, não posso, velho Que ladeira Sacanagem Perdi o tempo todo aqui Vacilei, vacilei Putz, perdi muito tempo Eu pensei que dava Era melhor ter voltado Que deve ser uma rampa, né? Um viaduto, né? Que merda Beleza, vamos por aqui Vamos tentar chegar aqui Tem 30 segundos, velho Não vai dar tempo, não Mas beleza A bola nessa Vamos por aqui Caraca, tá muito longe, bicho Não vai dar tempo, não, velho Não conectado aqui Eu tenho que liberar as torres, eu acho Caraca, 15 segundos, hein, bicho Não vai rolar, não Vou passar aqui pelo cantinho Pelo cantinho Pelo cantinho Vai, vai, vai Ferrou, ferrou, se não fechou Por aqui Uh 4, 3 Ah, tá longe pra cacete, bicho Vai dar não, vai dar não Já era, já era O que você tá fazendo de novo Esse segundo carro Você tem que começar do primeiro, né? Vamos ver Deixa ele carregar aí Carregar o checkpoint aí Só o segundo carro Tá mais light, né? Porque a gente já É o segundo? É o segundo, é o segundo Beleza Vamos lá É o segundo carro, hein? Não, é o segundo carro não, velho É o primeiro carro Onde é que eu tô? Pera aí É, eu tô É porque eu acho que não funcionou Não coisou ainda Aí, é Não coisou ainda Beleza, vocês entenderam, né? Deixa eu botar aqui, ó Objetivo Beleza, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ah, vai Abaixo de costas ali Não, eu vou Aqui, vamos lá Tá, vamos ver se agora vai Sai de baixo, bicho Do carro Sai daí, sai daí Desculpa aí, filha Ah, sacanagem Sacanagem Bora, 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 bora Sai, filho Sai, sai Tá feito Tá feito Oi Oi, menina Que... Eita, errei de novo Mesma merda, bicho Fiz a mesma cagada Tem como retornar do checkpoint aqui? Reiniciar a missão Carregar o último ponto salvo Acho que é aqui Vamos lá Vai, vai Vai que eu fiz a mesma cagada, bicho Eu tô vacilando Tô viajando aqui Já fiz a mesma cagada Ah, a cor do carro muda Beleza Vai Já aí Vou marcar agora Agora eu acerto Agora eu acerto Vamos lá Dá ré aqui Vamos passar por aqui Ah, meu Deus A câmera fica doida Aqui é muito ruim Vai Pra cá Pra cá Desculpa aí Aqui eu tenho que pegar pra direita Aqui ó Beleza Vamos descendo aqui Agora vamos diretão Diretão Pegamos já o túnel Beleza Agora não tem errada Vamos direto Tem que correr Tem que correr aqui Vamos ver se dá tempo Deu uma porrada no microfone agora Mas beleza Estava coçando meu nariz Meu nariz Vamos passar por aqui Vamos na calma Vai, 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 vai Caraca, vem Sai, sai Meu irmão Sacanagem Por aqui Beleza Agora ferrou, hein Sinal fechou Fechou o que? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tô vendo aqui no mapa agora Pra me situar Sinal fechado Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh Agora a gente pega pra esquerda Caraca O tempo é curto, hein, velho Vamos pra cá Tamo chegando Tamo chegando Aqui Caraca, velho Tem que ir pra onde? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Oito Sete Seis Cinco Cheguei, hein Beleza Meu Deus do céu Mil conto de recompensa Deve ter lascado tudo Era pra ganhar cinco mil, né Mas beleza Placar de líderes Tá Recompensa de progresso O que foi que eu ganhei de recompensa aqui? Um produto balanceado e popular Com o público jovem Zuzumi R É um carro Beleza, beleza Tá valendo Tá valendo O que é aquilo ali que tá piscando agora? Missão principale Deixa eu ver aqui Campanha É Deixa eu tirar o zoom A gente pode vir aqui Não, vamos fazer o seguinte então Vamos tentar fazer uma missão da campanha A gente deve tá aí Deixa eu dar uma olhada Com vinte e um minutos Mais ou menos Vamos tentar fazer a missão da campanha E... E aí A gente libera isso aqui no outro Vamos tentar liberar logo essa E no próximo vídeo A gente faz a missão da campanha Acho melhor, né Acho melhor, né Aqui não tá nada conectado, cara Será que é por causa disso aqui? Vamos logo então aqui, galera Vamos logo Melhor Vamos tentar achar Vamos tentar desbloquear algo isso aqui Já que tu tá aqui Eu vou pegar tu Ah, não pode, né Sacana Só porque entregou o carro Ah, mas que bosta Tá Deixa eu ver se alguma dessas mulheres Tá tramando alguma coisa Ai Tá desconectado, velho CTOS Mas que bosta, velho É o sinal que fica ruim aqui dentro É da Tim Beleza Vamos tentar pegar um carro Opa, aquele carro ali, ó Vamos pegar Opa, fazer um check-in aqui FOSQUARE FOSQUARE Vamos entrar aqui no FOSQUARE Beleza Fim check-in Já Beleza Ali Zona cidade de 3 Já 3 de 100 Nossa senhora Pode entrar, filho Desbloqueia aí Que tu é hacker Já tem o esqueminha Não Desliga essa bosta aí Vamos por aqui com calma Câmera, pode virar Obrigado Ô, gordinha Presta atenção aí Vamos atravessar a rua, bicho Olha, vamos nessa Vamos tentar chegar lá Pra desbloquear essa próxima Torre do CTOS A gente tá sem conexão Vamos lá No próximo episódio Galera Ué, meu Deus No próximo episódio A gente já Faz a missão da campanha Tá logo aqui perto Na verdade Entendeu? Eu tô agora, né Mas eu vou pra longe Dei um lagzinho maroto Mas já melhorou bastante Comparado com a última vez Que eu gravei Tá, vamos chegar Caraca, e agora Será que eu passo aqui No meio Não Passei, passei Meio forçado, mas passei Vamos voltar Que isso, que isso Crime detectado Ah, velho Vamos fazer, galera Ô, é logo aqui No caminho Vamos nessa, vamos nessa A gente tem que combater O crime aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu Passar daqui Depois a gente vai Vai pro lugar Se for o caso Der tempo A gente vai pro lugar Ó, não vamos Parcelar de novo, hein Deixa eu sair do carro aqui Meio distante Pra não ser visto Pra não dar Ó, depois eu vou aqui No caixa eletrônica, hein Tirar um dinheirinho Onde é, velho Eu tenho que ir lá Eu tenho que Cadê, velho Deixa eu me esconder aqui Ah, o cara ali O cara ali Eu acho que é ali, né Deixa eu passar aqui Eu me escondo E vou abrir o perfilador aqui, ó Será que é esse cara? Opa Probabilidade de crime 23% E aquele lá 28% Mas esse cara aqui Tá aumentando, hein Opa Aqui, cheguei, cheguei Ô, seu trouxão Opa É o quê? Mas não vai mesmo Vai de carro Aqui, ó Vem cá, trouxão Ai, meu Deus O cara me deu um olé, velho Na verdade foi o carro que me deu um olé Cadê o cara? Ai, meu Deus Assim tá difícil, hein Vamos lá Sobe aqui Cadê o cara? Caraca, esse carro não Beleza, beleza Já vi onde ele tá Vamos lá Ué Trouxa Aprender a dirigir, velho Que nem eu Ih, velho Ué Ah, miserável Bora, 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 bora Entra no carro de novo Vamos lá, vamos lá Dá pra atirar do dentro do carro Eu lembro o que falou Neutralizar, hein Peraí, peraí, peraí Calma, calma, calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Opa Era uma vez, jovem É, caramba O cara saiu do carro, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Morri, bicho O cara saiu do carro Meteu bala em mim, velho Vacilei, vacilei, vacilei Devia ter saído E metido bala Nesse filho da mãe, velho Mas beleza Dá pra fazer de novo? Boa Agora ferrou Porque o crime foi no meio Assim, cara Beleza, voltei aqui Tá conectado Eu acho que ferrou, né Me lasquei Vacilei Beleza Isso é pra aprender A não ser tão bonzinho E querer sempre neutralizar Sem matar Tem hora que tem que matar logo O cara tá carma na mão Metendo bala em mim Eu vou querer neutralizar O burro da história Fui eu mesmo Tá valendo É Tá Vamos ver onde é que eu tô Porque eu não sei onde é que eu tô agora Tem um caixa eletrônico aqui perto Vamos marcar aqui Pra gente tentar encerrar Do jeito que a gente queria encerrar Eu preciso achar um carro parado por aqui Pra poder Pra poder também não ir a pé Mas eu Caraca Dei uma trovejada agora Que o lag foi gigante Beleza Vamos vir pra cá Porque aqui tem carro estacionado Quero encerrar do jeito que eu falei Que ia encerrar, velho Vamos com isso aqui Beleza Tira aqui essa música A câmera pode ir pra trás já Obrigado Ah não é pra cá É pra cá Beleza Vamos lá Vamos lá Que é isso Ah é Plantão Beleza 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 Não tem nada não Beleza Ajuda Deixa os caras Deixa a galera namorar aí Deixa os caras namorar É lógico né Beleza Vamos vir por aqui Vamos Deixa eu ver como é que tá É É por aqui mesmo A única subida que tem pra chegar ali O único acesso é por aqui Vamos nessa aqui Vamos subir aqui Cara eu tenho quantas balas Dessa minha pistola que eu nunca usei Eu tenho 360 Caraca Eu devia ter metido bala na cara Desse miserável Eu posso entrar aqui? Não Ia ser muito fácil Se eu pudesse entrar aí Na verdade Tá Vamos ver por aqui Vamos rodear Ver as portas que a gente tem Aqui tem entrada Aqui tem coisa Não É aqui Vulnerabilidade do sistema Conectado ao aparelho Tá Ele vem pra cá Vem pra cá Pra cá Isso deve tá fácil hein Passa por aqui Por aqui E A câmera ali Ah tá indo pro outro lado Vamos hackear a câmera Que a gente consegue Cadê? Tá vindo pra cá Empilhadeira tá aqui Ah já sei Eu vou ter que Ué Não Pior que não cara Pensei que eu tinha que Que botar empilhadeira pra cá Mas ela não vem pra cá Vem Ela só vai subir e descer Então ferrou Peraí Deixa eu ver Aqui Eu não tenho Nada Eu não consigo subir aqui Opa Tem Ó Tem câmera ali A empilhadeira Tava me sacaneando Beleza Beleza Já foi Hackeamos aqui Vamos voltar Opa Crime detectado Será que a gente consegue Fazer ainda um Antes de Antes de De encerrar o vídeo É lá em cima Cara Será que Ah não vai dar tempo não Já foi eu acho Já foi Já foi Já foi Eu também não sou Não sou um ninja né Véi Cadê? Como é que eu chego aqui? Ué Onde é isso? Cadê essa torre? A torre tá aqui É aqui ó Eu tô ficando cego Mas beleza É não deu tempo De 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 ir pra cima Desse crime aí Porque eu fui liberar logo Já que eu tava aqui dentro Eu ia sair correndo E deixar já que eu tinha acabado de entrar né Mas beleza Vamos lá Vamos Vamos ver aqui ó Já foi mais um Rubi de acesso vulnerável Beleza Abri mapa Do mundo Que é isso aqui Alerta do CTOS Quando eu tenho que tentar um químico Eu vou descer Eu vou até a área Perfil Putz velho Então vamos pra lá Vamos pra lá antes de acabar Já que foi identificado o CTOS Então Deixa eu ver se eu consigo fazer assim Vamos ver se eu saio daqui direto Assim ó Já pulo daqui ó Comigo é assim Véi Comigo é assim O carro ficou lá embaixo né Vamos descer aqui E vamos lá pro lugar Cadê? Vamos descer Vamos descer Será que o casal tá se agarrando aí na pedra ainda Vamos ver Já saíram Já saíram For embora For embora o que? Ai Irmão doido Vá-se embora pra outro canto Vai Vai nessa Deixa eu tirar a música aqui logo Beleza Vamos lá Vamos encerrar o episódio então Em alto estilo aqui No No Tentando Deter mais um crime aqui E esse aqui é dos federais Federais de ser fera É porque a gente chama de coisa federal aqui Não é só porque é de Tipo polícia federal e não é nada mais Tá A gente chegou perto já Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos perfilar aqui Eu tenho que dar uma perfilada na galera Aqui abrir o perfilador pra poder ver Quem é que tá Opa Vamos raquear esse cara aqui Oh sim Eu consegui ele em uma área tender O que você conseguiu? É um código QR Uma verdadeira Uma verdadeira Uma verdadeira Opa Vigível possíveis ameaças Caraca Opa Vamos raquear esse cara aqui também Valor da conta Acesso pelo caixa eletrônico O cara tá meio doidão aí Tá Por enquanto nada Opa Intervia onde, véi? Espera um minuto, espera um minuto Ah, olha você agora É uma estética Alguém vai embora Diga boa noite O que que tá tirando Que eu não tô vendo Cara, eu não vi, véi Ah, tá lá o cara O bandido, véi Pega o criminoso Que filho da mãe Eu não tinha visto ele, véi Eu não vi mesmo Pega ele por aqui Vai, vai, vai Pula, pula Vai terminar em autoestilo mesmo, hein Perseguição aqui Sai, 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 sai Vou pegar ele por aqui, ó Vai Caraca, véi Me lasquei Ah, me ferrei Volta, volta, volta Volta, volta Foi dar um corta-caminho aqui Me lasquei, hein Caralho Cadê ele? Cadê ele? Caraca, tá lá embaixo O alvo está escapando Eu tô indo, tô indo Será que eu consigo passar por aqui? Por aqui, por aqui, por aqui Vai, vai, vai Caraca, véi Esse cara foi por um caminho Que filho da mãe, hein Beleza Olha lá, olha lá Agora eu peguei um caminho Melhor que o dele, hein Só que agora eu me ferrei Que ele pegou um carro, véi Eu vou pegar esse aqui Desculpa aí, galera Putz Eu tenho a mania De meter a cara na parede Essa câmera aqui me ferra, véi Vamos por aqui Vamos por aqui Tentar encontrar ele ali na frente Será que ele consegue? O alvo está escapando Ele está indo direto Ah, ferrou, véi Não vou ter como chegar Só vim por aqui Ah, entrei na rua errada ainda Putz Vacilei, vacilei Sai, 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 sai Vai, 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 vai Essa rua aqui eu tenho acesso, hein Caraca, eu tenho acesso Se eu conseguir Ele está indo para onde? Para a direita? Deixa eu tentar pegar por aqui Vai, 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 vai Calma, calma, calma Para cá Esse carro é ruim para caceta, hein, véi Estou chegando, hein Foi meio complicado aquela saída ali Mas estou chegando Agora tu vai se lascar na minha mão, fera O cara saiu metendo bala em todo mundo lá, bicho Todo mundo saiu correndo Calma Opa Bora, bora, bora Corre, esse carro não corre, véi Opa Eu tenho que bater, acho que nele uma vez, né Para lascar o carro Menino, o cara delige, véi Cadê um lag também aqui Para completar, me ajudar Neutralizar Opa Se ele vai descer agora Desça, meu véi Ih Vá Eu vou Não, ó Não, 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 não Tome Tome Nem precisou Nem precisou, seu bosta Vamos pegar essa pistola aqui, ó Arma desbloqueada P9mm Beleza Então é isso, galera Eu vou terminar Ui Que susto, véi Eu vou terminar Esse episódio por aqui É Vou guardar a arma aqui Senão a galera vai sair tudo correndo assustada E Vou tentar gravar já outro Seguido aqui, sei lá Para já aliantar Aí eu continuo, acho que daqui mesmo E é isso Eu espero que vocês tenham gostando aí Estejam gostando, né Tenham gostado do episódio de hoje Que é isso aqui, véi Tem um negócio em cima da cabeça Essa mulher aqui Por que tem um negócio na cabeça da mulher? Ah, é porque tá bloqueado Que ele tá sem o acesso Ao CTOS Beleza E Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar É E divulgar É E não esquece de largar o like Beleza A gente se vê no próximo episódio, galera Um grande abraço Fui Tchau E aí